Olá, gente linda do meu coração! Como é que vocês estão? Hoje eu tô muito animado porque é um vídeo muito especial. O vídeo de hoje, na verdade, se trata sobre uma parceria que foi feita entre o meu canal e a Positividades. Diego, o que é a Positividades? A Positividades é uma rede social para pessoas que vivem ou convivem com HIV. E é muito interessante porque ela serve tanto para quem é portador do vírus, como para quem busca informação sobre o assunto. Inclusive, eu super indico que vocês sigam o Instagram da Positividades porque é um conteúdo muito interessante. Eles estão sempre postando informações sobre o HIV. Então, por exemplo, um dos últimos posts, eles estão ranqueando as 15 cidades com maiores índices de AIDS no Brasil. Então é super interessante para quem busca esse tipo de informação. E eles também têm uma coisa que eu acho sensacional, que eles fazem live com profissionais da saúde. Então, por exemplo, agora que eu tô gravando esse vídeo, uma das últimas lives que aconteceu foi sobre sífilis. Então eles deixam dia e horário tudo certinho, vale super a pena. Sem falar que eles mostram muito o lado das pessoas que convivem com HIV. E existe sempre esse reforço da gente espalhar a informação de que uma pessoa com HIV hoje em dia tem uma vida absolutamente normal. Ela só tem que tomar um medicamento. Mas o que é o mais legal desse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês? É que a Positividade acabou de abrir uma loja online. E ela é a primeira loja que traz produtos para quem é portador de HIV. Isso quer dizer que eu recebi uma caixinha! Eu recebi uma caixinha do Positividades! Eu não abri essa caixa antes porque eu queria abrir aqui com vocês. Então, basicamente, a gente tem aqui um adesivo com o símbolo do Positividades, que é o catavento. Que é também o símbolo do indetectável. E agora eu vou fazer um unboxing dessa caixinha maravilhosa. Vamos ver. Tem só que tirar aqui. Tem uma cartinha super bonitinha. Olá, Diego. Vivemos na era da informação, mas ainda existe o preconceito. Com a tua ajuda, podemos informar de forma leve e melhorar a visibilidade da informação atualizada sobre o HIV virando o jogo. Para isso, estamos lançando a primeira loja virtual do mundo voltada para visibilidade, prevenção e informação sobre o HIV. Cara, isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Primeiro, pela visibilidade que a gente tem que dar o HIV, que é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Segundo, para prevenção, porque a gente tem que sempre continuar batendo nessa tecla da prevenção. E terceiro, pelo fato de ser uma loja também voltada para quem já convive com o vírus. Isso é muito importante, porque a gente não tem representatividade nesse campo. E tem um cupom de desconto para os meus seguidores. Mas isso eu vou falar no final do vídeo. E olha que maravilhoso! Ai, eu estava precisando tanto. Isso aqui é uma Jujubex, que nada mais é do que um lugar onde a gente coloca os nossos medicamentos. Às vezes você não está em casa, às vezes você vai, sei lá, passar um final de semana fora. É sempre bom ter uma Jujubex, porque aí você não precisa ficar levando os potes de remédio, né? Que querendo ou não são grandes. E a minha, a minha antiga Jujubex estava toda estraçalhada. Então agora, eu tenho uma nova. Ai, maravilhoso, eu estava precisando tanto. Tem uma brusinha ASMR. É uma blusinha azul. Inclusive, um momentinho só. É uma blusinha super legal. Eu gosto que ela tenha o braço um pouquinho mais justo. Eu acho que fica super bonitinho no meu corpo. E ela tem o símbolo da positividade, como eu já disse pra vocês. E ela tem o símbolo do catavento, que é o símbolo do indetectável. Ah, meu Deus. E tem uma última coisa, que ela é tão pequena, mas eu queria tanto, tanto. A ASMR. Que nada mais é do que um outro Jujubex, que é onde a gente coloca o medicamento. Mas nesse caso aqui, ele é um Jujubex chaveiro. Em que você leva só uma dose da sua medicação, pra um dia que você tá, de repente, fora de casa. Pra mim, isso aqui é muito útil. E eu vou explicar por... Pera aí. Eu vou até colocar na chave. Um momentinho. Tenho um pouco de dificuldade. Sempre fui ruim de colocar essas coisas em chave. Pera. Pera aí. Eu não sei quem é que inventou essas travas de chaveiro. Que é tão difícil. Foi. Ele fica basicamente aqui, no chaveiro. E é tão engraçado, porque ele é tão pequenininho, mas eu queria tanto um desse. Às vezes eu vou assistir uma peça, ou às vezes eu acabo jantando fora de casa. E aí dá 10 horas da noite, que é a hora que eu tomo meu remédio. E aí eu não tô com mala, eu não tô com nada. Então, geralmente, por exemplo, esse Jujubex eu costumo colocar na minha mala. Fica sempre lá, caso eu esteja fora de casa. Às vezes eu saí sem mala. Aí eu tenho esse aqui. No caso, eu coloco os dois comprimidinhos aqui dentro. Tampo. A minha medicação já está comigo. Lembrando que se você entrar na loja online do Positividades, lá tem várias coisas. Tem todos esses produtos, mas ainda tem livros. Tem o teste rápido de HIV. E tem outros modelos de camisetas também. E se você quiser comprar com um descontinho maroto, basta você colocar o meu cupom de desconto, que é Diego Krauss. Tudo junto. Lembrando que Krauss se escreve K-R-A-U-S-Z. Então, escreve Diego Krauss tudo junto no cupom de desconto, que você vai ter 10% de desconto na sua compra. Então, ó... Vai na lojinha, usa o cupom de desconto. Eu tô muito feliz de ter feito essa parceria com a Positividades. É muito importante a gente ter uma loja que, de fato, nos represente. Então, ter esse tipo de produto pra quem convive com HIV é muito importante. E é isso. Como eu sempre digo, a ideia é a gente trazer mais informação e a gente cada vez mais normalizar falar sobre HIV. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Ai, eu tô querendo essa!